Amados irmãs e irmãs, queridas mulheres que nos celebram deste dia, que é o nosso final de momento. Nós estamos neste tempo do Pai de Palma, e nós hoje, na esta igreja, para impedir e reconhecer como só o Senhor. Minha alma tem que ser de Deus, do Deus que nos for. Senhor, nós temos desejo de Ti, embora sejamos que a doença, por si mesmas limitadas, temos desejo daquilo que é grande, temos desejo daquilo que é transcendente, queremos reconhecer e acreditar a Deus, ver a Deus na nossa vida. Mas quando veremos, afasta-nos. Quando veremos claramente que Deus vai ao amor, que Ele está dentro de mim. Esta é uma das dificuldades que, por vezes, experimentamos. Entre desafios, dificuldades, problemas da nossa vida. Parece que não enxergamos, não tocamos negros. Parece, às vezes, que Ele não fala conosco. Mas pode ser que não estamos prestando atenção nos seus sinais. Pode ser que não encontramos as respostas, porque ainda não aprendemos a fazer bem as pergunsas. Por isso, a palavra desta noite nos dá dois bons exemplos que nos ajudam. O primeiro é o exemplo de Naman, o sinto. Um negroso que buscava a cunha para a sua enfermidade, muito vergonhosa para o seu posteiro. Um dos seus escravos, trazido da Palestina, Diz a sua esposa que ele deveria ir atrás do profeta e dizer que o profeta seria capaz de procurar. Naman vai até lá, mas encontra-se como rei, nem se torna eu, que era a maior oportunidade. E o rei não me faz nada. Como ele diz, eu não sou Deus para te dar nem a vida, nem a morte. Por causa de um mensageiro, vai alguém contra o coração do profeta e dizer, mas ele só tem que conhecer. Manda um outro mensageiro para dizer, vai ganhar sete meses no Jordão. E ele diz, eu vim até aqui, em geral, para ser recebido por um sinto de mensageiro. Será que os filhos da círita não são muito melhores, maiores, mais bonitos do que o do Jordão? E embora para a casa do Jordão, novamente, um dos seus escravos, Senhor, se ele tivesse tido algo difícil, tu não terias feito. Já que ele te perde algo tão fácil, faz. E ele vai ao Jordão. rolai nas sete meses. E é curado. Não encontrou a resposta para as suas internações no meio de Ismael. Mas quando prestou atenção às pessoas mais simples no seu caminho, o mesmo caminho, então sim, descobriu que estava, o sinal, a voz e a presença de Deus. O Evangelho nos fala em uma outra situação. Agora é com Jesus, Jesus Cristo, que vai a sua terra natal, Nazaré, está entre os seus, seus colegas de infância, colegas de escola, que já sabem quem é Jesus. É o filho de José, é o filho de Maria, que veio visitar novamente a sua família. Vai a sua boca, apresenta-se como alguém que fala em uma outra idade. E então, alguém aceita que Jesus possa ser o Messias. Porque ele era muito simples. Era a carne inteira. É o filho de José. Como podem os filhos ser o Messias que enviaram em Deus? E rejeitam Jesus a não ser. Pela sua simplicidade, estavam prontos a julgar o Messias. Também nós, irmãos e irmãs, por vezes, esperamos em Deus os sinais tão majestosos que nos esquecemos de prestar atenção dos seus sinais mais simples, mais fortalecidos. E quando bem nos percebemos por ignorar com Deus a sua simplicidade, também o lançamos no mesmo serviço. também não queremos ouvir as nossas simples e cenas. Porque às vezes, por vezes, nos incomodam, nos desafiam, mas são também e verdadeiramente a voz com Deus na nossa vida. Nós, que somos já batizados, nós que viemos a esta igreja para buscar esta palavra, temos uma grande vantagem. Nós não estamos buscando uma experiência em Deus. Se estamos aqui, já experimentamos Deus em algum momento na nossa vida. Estamos aqui e acreditamos nessa autoridade, nessa palavra da igreja, da presença de Cristo em cada um dos nossos, da fé que nos faz experimentarmos. Nós não somos escravos da estrutura da vida. Nós somos sempre temas que aguardam ansiosamente a luz do dia. É sempre a mesma luz, é sempre o mesmo sol, mas para nós é sempre um recurso. É sempre uma nova despedida. Não entendente, mas cheia da novidade de Deus. E isso nos dá esperança verdadeira a cada dia. Porque fazemos despedida e despedida. Assim também com a nossa fé. Uma vez experimentada, uma vez transformada a nossa vida, mas pequena que se difer que não esquecemos, porque lá começou a nossa vida. Passamos a lutarmos a lutarmos e deixe o sinal que esta pessoa é o próprio do nosso mundo. Nós viemos à igreja para dizer a Jesus obrigado ao Senhor por que tu vens ao nosso novo e por que tu nos toques com a tua palavra. Como é bom agradecer a Deus pelo seu encontro conosco. Por isso também hoje em dia como sociedade nós dizemos a Deus obrigado Senhor pelo nome feminino no mundo na sociedade e na igreja. Obrigado pelos que fazem parte da nossa vida. Obrigado mulheres por cada um de vocês que existirem por serem um igreja com todos nós. Obrigado pelo seu ser generoso a sua coração. Santo Paulo São Paulo hoje na imagem que temos aqui ao fundo da capital falou muitas vezes da importância e da dignidade da mulher. Uma dessas vezes significa assim a humanidade tem uma dívida interna com as mulheres porque elas precisam sempre mais de reconhecimento de respeito e de dignidade assim como Jesus fez o instinto de abertura e de abertura para todas as mulheres. Nós falamos que o metemos a mulher a partir de uma vida sobre mulher iniciativa mulher de coragem mãe trabalhadora cuidadora protagonista da história da salvação. Dizemos porque conhecemos o feminino que a igreja é mãe isto é e a igreja precisa ser acolhedora precisa ser terra precisa ser portadora bonita perseverante na fé sensível vivendo a tantas experiências de oração que a igreja tenha sempre mais o rosto do mar do que o rosto do bem porque o sinto de mar é muito mais radical do que a gente tem. Obrigado Deus porque nós temos sempre que ele obrigado Deus por ter um frente ao nosso corpo contando sinais simples para que não nos assistemos mas para que nos atendemos com a fé que nos ofereces obrigado Deus pelo nome das do que faz parte da vida do caro para nós que todos possamos aprender os sinais de Deus não para celebrar o dia da pereira por causa de uma tragédia mas por causa do nome verdadeiro que sempre precisa ser reconhecido e produzado na minha vida o Senhor nos ajude a abençoe e o conservo deste povo do povo assim seja Amém Amém